Sol, sol, dois, sol Boa noite igreja, vamos estar iniciando o nosso corpo Essa noite, é uma palavra de oração Convida a irmã Anaíra para estar aqui na frente, para estar orando para nós A irmã Anaíra para estar aqui na frente, para estar aqui na frente Querendo chegar a você Senhor, porque o Senhor é boa, é só a bondade, é a geração E é só o que é que o Senhor é boa, é só o que é a casa Pai, quero chegar a você Senhor Nos passos e passou, mãe, e antes o Senhor Quinto o adeus, o adeus, o Senhor conhece Com o coração dela e todo O Senhor é boa, está abençoando Porque a sua criança, Senhor Abençoa ela, dá força, dá coragem Para que eu não possa, Senhor Dizer essa pergunta Que novamente o Senhor Voltar a ficar em rato Oh Deus, tem de recorte E nos derrima a entender os teus propósitos nas nossas vidas A cada momento que acontece Pai, quero te pedir pelo cara que está aqui neste momento Dirigindo pela Samanta Pelo pastor que irá pregar nesta noite Oh Deus, quero te pedir por a nossa igreja Que essa igreja seja firme e constante, Senhor Sempre nas marcas Oh Deus, não deixe que a nossa fé, a minha fé, esteja firme por causa de te construir Tudo bem, que o Senhor me ajude a fortalecer Cada dia mais Ali eu defendo mais que eu não sei Abençoa cada um E aqui pode estar Aqueles que não estão nos enfermos Pai, abençoa a criança, os jovens, os adolescentes Os idosos, as mulheres, os homens O Senhor, tudo bem Enfim, a nossa igreja seja integrada Tudo bem, que nós possamos fazer o melhor Pai, o Senhor Pai, perdoe-me as chaves, o pecado Eu vou te agradeço por tantas bênçãos Que o Senhor tem que dar Em nome do Senhor, Jesus Amém O que Deus é o nosso colocar em pé Nós vamos estar cantando uma música Que fala sobre o grande amor de Deus para o nosso É o hino 377 O que Deus é o nosso coração? O que Deus é o nosso coração? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até o dia final Não sei que o rei me falou É estimado a mim Se me mando ao imundir assim Até a vida ouvir Mas eu sei que o rei me ouvir É estimado a mim É poderoso Agora vem a luz Até a vida Para o dia final Eu nasci, sem medo, a gente vem Nasci e cresci, com a vida A glória que ele tem Mas eu sei, eu quero Estou exerco, meu corredor Eu não vou lá, eu não vou lá A glória que ele tem Mas eu sei, eu quero Estou exerco, meu corredor Eu não vou lá, eu não vou lá A glória que ele tem Ainda em menos vamos estar Vendo alguns versículos que eu separei A nossa Vamos estar lendo aí com isso Pois estou convencido Que nem na morte, nem na vida Nem cantos, nem esperanços, nem o presente Nem o futuro, nem o acerto ou o texto Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar com a mão de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Já te mando Falta lá para a gente falar referência É sempre bom a gente falar referência Para poder estar guardando na nossa mente Então lá tem Romanos 8, 38 e 39 Vamos lá Tentem graças ao Senhor Porque Ele é bom O Seu amor muda para sempre Salmo 136 Quando a Maria Deus é livre e misericórdia Pelo grande amor O que nos amou Deus nos lida com Cristo Quando na minha Sábados mortos E nasceções Pela graça Vocês são salvas Efésios 2, 4 e 5 Vejam como é grande o amor Que o Pai nos concedeu Sermos chamados Filhos de Deus O que nos faz somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Primeira João 3, 1 Glória a Deus Os irmãos podem sentar É muito bom a gente saber que Em meio sempre às dificuldades Em meio a transgressões Aqui acabamos de ler Podemos contar com o amor de Deus E como é maravilhoso Confortante saber que Nesses dias atuais De muitas guerras A gente sabe Nosso país está em uma situação Bem estável ainda Mas Deus está conosco Deus nos ama Deus nos amou Deus nos ama E Ele sempre está pronto Para nos ajudar E está ao nosso lado Amém Neste momento Nós vamos estar tendo Um momento de intercessão Vamos dar aula Ok, tenho que deixar encobrado Todo mundo Nós vamos estar fazendo a intercessão Que nós estamos chamando aqui na frente Os irmãos que têm seus pedidos Podem estar levantando Os irmãos que pedirem para fazer E também os irmãos que é velho de cinema Aí nós vamos ficar em pé E nós vamos estar fazendo a oração Essa também é a questão É Essa aqui Então vamos ficar em pé Nós vamos ficar Nós vamos ficar aqui na irmã Naíra Naíra tem passado uma luta Tão com lentes na vida dela Sim Tem que orar constantemente Pela vida de nossa irmã Perdeu o irmão agora pouco tempo A filha dela Essa semana perdeu o filho também É uma luta constante Que sai da vida da nossa irmã Como está intercedendo pela vida dela Orando Para que ela possa estar Suportando esses momentos de dificuldade Deus ele dá esses momentos Para as pessoas que aguentam Todo mundo que aguentam Então é uma situação dessa E Deus é que sabe Quem pode provar Então é que Deus esteja Abençoando a vida irmã Ele está intercedendo pela vida irmã E os irmãos em casa Continuem orando também Com todos os nossos irmãos Nós temos bastante irmãos Que estão enfermos Tem a irmã Nadir Que também está vindo Está com dificuldade De ir para a igreja Com o pai Com o acidente E uma Lisanda também Então vamos estar olhando Para os nossos irmãos Para que Deus esteja Abençoando E que eles Continuem Nessa força Não desistindo Sabendo que o nosso Senhor Ele pode fazer Mais do que aquilo Que nós pedimos Ou pensamos Vamos estar olhando Querido Deus Amado Senhor Queremos te agradecer Deus Por esse momento Que nós estamos aqui Em cima da tua casa Onde vimos O Deus Que o propósito Portoar Senhor Em teu nome E que o Senhor O Deus Continuem o pai E nos abençoe Que nós possamos Sempre estar Nesse propósito Para estarmos Juntos E encaltecendo Em teu nome E que o Senhor Seja glorificado E exaltado Senhor Agradece Pelas nossas linhas Querido Deus Querido Deus Que nós pedimos A Deus Também Que nos enfermos Senhor A nossa igreja Pai Ajudando Eles A caminhar São lutas Que nos deixam Tristes Desanimados Às vezes Mas Cremos Em teu poder Na tua providência Nas nossas vidas E nós colocamos Na vida Nesses nossos irmãos Que estão necessitados Do Senhor Abençoe a Manair Que também O Deus Tenha passado As lutas Constantes Na sua vida E que o Senhor Estarei o Senhor Ajudando ela Tão força Para que ela possa Resistir Em esses momentos De dificuldades Que ela tenha passado Na sua vida Abençoe também O Deus Que nasce bem Que muitos anos O Pai Não tem vindo mais Da tua igreja O Pai Está ali O Pai Com o seu leite De dor E que o Senhor Esteja visitando Também A vida da tua serra A vida da tua serra A vida da tua serra A ter Essa firmeza Que ela tem O Pai De estar sempre O Deus Falando Que ela está Firme com Jesus Cristo E nós O Deus O Deus Que ela tem O Pai Para que o Senhor Estarei ali Com ela Com seus familiares Que tem ajudado O Pai Descer também Essas lutas Que ficou Daquela que ela tem Passada Pedimos também Para a irmã Nadia Que o Senhor Estarei visitando Ela também O irmão Pai Para Deus Que juntos Com o casal O Pai Tem que ser Possibilitado Estar aqui Que juntamente Colosso O Senhor Estarei visitando O Deus Está bem O Pai Dando O Pai Poxa Que o Senhor Vai Que ela também Possa Resistir Esses momentos De luta De dificuldade Que ela também Tem passado Eles vai Amarizando O Pai O Pai Querido Amarizando O Pai Que tem passado Tem um grande Luta O Pai Que nós O Deus Te agradecemos Porque o Senhor Tem restabelecido A saúde dela O Deus Ela pode estar Aqui conosco O Pai E que o Senhor Tire Obrigado O Senhor Porque o Senhor Deu paciência O Deus Nesse novo Pé De recuperação E hoje O Pai Nos alegramos O Deus De Viana Já andando O Pai Podendo Vim Serão Para O Deus Agradecendo O Deus Por tudo Que o Senhor Fez Na vida dela Abençoe De nossos irmãos Que tem alguns Perdidos O Pai Que não Colocaram O Senhor Mas o Senhor Sabe Tu conhece O coração De cada um Tu sabes A necessidade De cada um Dos teus certos E nós também Suplicamos O Deus Pela vida Senhor Dos teus certos Para que o Senhor Estire concedemos O Senhor O desenho De coração De cada um Para que eles O Deus Se sinta Senhor Alegre E firmar O Senhor Na tua presença Pai Deus Pai querido Deus Também Aqueles Que tem um Agradecimento Que o Senhor Esteja Abençoando A vida De eles E recebendo A aula Do Senhor Pai E que o Senhor Esteja Abençoando E que eles O Pai Sempre possam Ter o seu Coração Agradecido Por tudo Pai Que o Senhor Tem feito Na vida De eles Por tudo Que isso ainda Há de fazer Senhor Na vida Senhor De teu povo Muito obrigado Nos abençoando E que nós possamos Estar aqui Passando momentos Alegres Pai Contagiantes E que teu Espírito Pai Venha falar Senhor Esta noite No nosso coração Para que possamos Sair Daqui Nesta noite Pai Preenchindo O nosso vazio E que nós possamos Realmente Estar saindo daqui Recocejando Pai E ouvir Senhor A tua mensagem E que possamos Fazer oradas No nosso coração E colocar Em prática Segura Nossas vidas Tudo isso Nós pedimos Que agradecemos Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vive E reina Para todos Sempre Amém De vós Pode ser Boa noite Meus amados Graças Que faça Nós estamos Passando pelo Momento De avisos Nós temos As nossas Programações Routineiras Durante A semana E iniciando Eu gostaria De estar falando Sobre o Guerreiro de Oração Toda terça Pela manhã A partir das 8 horas Nós temos O nosso culto De Guerreiros de Oração E você é o nosso convidado Para estar juntamente Conosco Lutando Em oração Para a honra e glória Do Senhor Jesus As terças Feiras No período da noite As 19h30 Nós temos O culto O culto Desta semana Será na casa Da irmã Eizete Aqueles irmãos Que ainda não sabem Onde ela reside Estejam contando Com o irmão Desenalvo Aqui Às 19h Vai estar saindo Da igreja Estudo bíblico Toda quinta-feira Nós aceitamos Um desafio De estarmos Estudando O livro De provérbios Já estamos Finalizando Já estamos Nos finzinhos Mas você ainda Pode ser abençoado Então Nesta quinta-feira Às 19h30 O irmão É nosso convidado No dia 6 Sábado Próximo sábado Nós temos Duas programações A primeira programação Formadora Do irmão José Mauro Será às 19h30 Ao mesmo horário Do culto Nós estaremos Iniciando O nosso culto De celebração Aniversário da igreja Igreja evangélica Viver em Cristo Pouco Cristo Batista Fizaiato 529 Suzano É a paralela Do fórrego Né, Zé? A paralela Do fórrego Finalzinho Do fórrego Comuna É na paralela Tá? No mês de agosto Os três primeiros Sábados E todos os domingos Nós estaremos Celebrando O aniversário Da nossa igreja Iniciando Nesse sábado Dia 6 Nós teremos A celebração Com participação Da Primeira Diretiva Quarteto De coreografia E também A equipe De louvor Da igreja Batista Em Vila 5 No dia 13 O culto De celebração Todos os cultos De celebração A sábado Será início Às 19h30 No dia 13 Nós teremos A participação Do coral Da igreja Batista Em César De Souza Domingo Aqui no domingo Os irmãos estão Notando Que não estão No culto Nesta noite Que estejam Visando Ligando Comunicando Que no dia 21 O pastor Osmar Gostaria que toda a igreja Estivesse reunida Para que nós estivéssemos Alinhando o andamento Da nossa igreja Você que deseja ajudar Ao próximo Procure Ação social Da igreja Você que deseja Ajudar ao próximo Com o culto Dos itens Abaixo Por favor Procurar A irmã O banheiro Alimentos Poucas Ou mesmo Visita Ação social Da nossa igreja Pelo menos O irmão José Mola Também trouxe Um aviso O larvatista Que está necessitando De açúcar Feijão E farinha Então os irmãos Que puderem ajudar Tragam ou procurem Um irmão José Mola Para que nós possamos Estar também Fazendo ação social Todos os irmãos Que quiserem Fazer uma participação Especial